Música Show de bola o pordinho aqui É uma porda né Pordinho Música Música Caio da frente mesmo Música 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui é o canal de ney silva Se inscreve lá para você assistir, você mais tarde. Segura aqui no capacete para eu pausar. O venta. Aí vocês acompanhem aí pessoal, cavalgado aqui. E o cavalo está dançando ali, olha. 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 É óbvio Aí pessoal, aqui a rogada Saindo de lá do Parque de Vinaluz Aí vocês acompanham aí pessoal, a galera parou aqui, ó Pra tomar a fuga E aí, beleza, né? Aí a galera aí de Ascraíba Lagoa Nova, dia 30, Lagoa Nova Muito bem, muito bem, tamo junto, ó Tamo junto Eu tava lá Beleza, ó a galera aí Ó pessoal, dia 30 de abril, né? É o primeiro passeio de Rodrigo Francisco Ó, na hora Sinto Lagoa Nova Tamo junto, fizeram a sinta Tamo junto Na hora, valeu Ó pessoal, e aqui tá o Rian Joginho pro pessoal, o Rian Tomando uma coquinha, né Rian? Eita, segura E aí, beleza, né? A galera Beleza Da hora Ó pessoal, tchau E aí Basta nulla E aí O que você tá fazendo aqui? Cê é E aí Rian, dá um joinha pro pessoal Ó pessoal, vai lá no canal do Rian Cultura Nordestina Show de bola o canal dele Bora, dançarino Falei meu amigo, Augusta No canal do Youtube Lá nós tem a gravação Divulgando o meu Nordeste Toda essa região É disso que a gente precisa Canal é do Ney Silva É o melhor da região Valeu campeão, tamo com o outro É isso aí, valeu Augusta Vem pra cá, vem pra cá Passa a volta meu filho Isso aí na foto aí ó Burrinha show de bola ali Só tem eu, em Alagoça tem eu É mesmo, só tem, existe essa mesmo Só tem eu, em Alagoça Show de bola Valeu Tamo junto, misturado Na hora, valeu E aí Rian, de boa? Dá o joinha lá, aperta o dedo aí pra dar o joinha Agora dá o joinha agora Beleza O que é que é? O que é isso aqui no Brasil? Rapaz disse que é agora, depois da Semana Santa Mas depende da prefeitura liberar Ó Proque dia pegar uma verla Pronto, onde começar Pode começar Pode começar, Ei Vou falar pra você, meu irmão. Obrigado, viu? E continua aí. Beleza. Minha irmã meteu o dedo aí. É isso aí. Vamos deixar explodir. É. É pra explodir que nem dizem. Ô, Moreno, gente. Moreno, pode tacar, por favor. Bota essa morena na fita também. Ô, mulher, botei desse tempo que tá na fita. Esse tempo que tá essa, hein? Fala, irmão, tá sendo muito aí, ó. Deixa explodir. Pode botar. Aí. Show de bola, hein? Você tá solteiro, não é casado? Pode puxar aí. É, isso aí. Quem é casado, aí que tá meu padrinho, senhora. Tem que dar meu padrinho, senhora. Valeu, babá. Na hora. Alô, meu padrinho, é Tony. É isso aí, Madelo, olha. Olha, olha. Parece que eu tô dando faro extra. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, deu um trato e o vítulo, pra mim. Cadê o rato da galera? O que é a Rota? O que é a Rota esta aqui? Quem é a da cidade da Rota? O que é a 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 Rota? Espanha? É! O que é? Dito! Oi, gente! Deus abuso de novo! Olha, galera! Tira a foto da galera aqui! Sim! Tira a foto da galera! É de netinho! Vamos para seguir, minha gente! Vamos lá, viu? Sinto bem! Para a dedada! Vamos para seguir, é de Ney Silva aí no YouTube! É nóis! É isso aí, pessoal! Ó, pessoal, show de bola aí! Ó, eu só quero que a ligeira é ele! Vai lá pessoal No canal é de Ney Silva Deixa o likezinho pra fortalecer o canal Aqui é a cavalgada do Parque Divina Luz Vocês acompanhem aí a galera Na sombra do juazeiro E o homem vai ter a risa E assim desgosto a dele É lá de Neyza no mato Não nunca vão me bater É lá de Neyza no mato Não nunca vão me bater Show de bola, valeu Show, show Eu vi gênio da sua vãs O tal gerador pra trabalhar Ele é profissional no diesel E as vãs sempre vai consertar Esse mec que é testado É sua salva de palmas Que eu venho escutar Ei O fogo desse lugar Veja a turma do coitê Tem a loura e a forenta Duas vaqueiras de... E aí pessoal Vocês acompanhem aí a galera Vocês acompanhem a galera aí Beleza Tamo junto Na hora Beleza Na hora Aí vocês acompanhem pessoal A movimentação aqui na cavalgada Saindo do Divina Luz Tem uma paradinha aqui Mas logo logo a gente continua E aí E aí Dá um joinha pessoal Tá aqui pessoal Rian E é isso aí Vamos lá Vamos acompanhar a galera ali Música 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 E aqui pessoal, a movimentação aqui ó Cavalgada deu uma paradinha aqui Mas já estão resolvendo aí pra continuar Música Vai vocês ver a galera aí ó Música 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 Tá falando, dá uma rezinha Tá afogado aí, dá uma rezinha Tá aqui a SMTT E aí, o grande disse que ele deixou o óleo e botou E aí, beleza? Olha a galerinha aí Bota pra atorar Segura o boi Valeu A movimentação aí, os cavalos E parece que o caminhão pegou lá Vocês conferem a movimentação Show de bola, pessoal Cavalgada aqui do Parque Divina Luz Vocês acompanham a galera aí, falou Vai descer com o chão de bola ali Valeu Música Olha, será que é a ligeira? Olha, a ligeira é ela Chama Bota aí, doutor Bota aí, doutor Vai Ande Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Meu Ainda O Paz a ver com o que nunca passe Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Vá 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 Boa noite. Boa noite.